O mundo é um lugar assustador, onde o perigo ronda a cada esquina. Estas são histórias incríveis e verídicas de pessoas que enfrentaram momentos de grande desespero e viveram para contá-las. As imagens são tão estarrecedoras, tão impressionantes, tão incríveis, que você pode pensar que está assistindo a um filme, mas não está. Prepare-se para viver a emoção de toda uma vida. Você está para testemunhar os vídeos mais incríveis do mundo. Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o ogro analista de eSports com o Cheater ou Não, um quadro do canal que visa trazer um olhar analítico sobre jogadas muito estranhas. E eu pedi para vocês no último vídeo, que foi um vídeo falando sobre o Stolen, para mandarem para mim mais jogadas que vocês achavam estranhas. Que a gente ia fazer comentários aqui, tentando não ser prejudicial para a comunidade. A gente sabe de um certo desconforto que já existe por conta de suspeitas de cheat, etc. E eu tenho um clipe novo chamado Best Lucky Kill Ever. Melhor kill por sorte de todos. O jogador está com AK-47 e ele começa a disparar no meliantezinho de cima da ponte. Vamos ver aqui na velocidade full. Acerta uns tiros, toma uma concussão full, é derrubado. E depois que ele é derrubado, os tiros acertam e matam o meliantezinho vagabundinho. Saca só. O quê? Eu vi uma live do Tony Boy, eu vi alguma coisa, alguma live recentemente, ou um vídeo, né? E o Tony Boy falou assim, ele está com o hack das balas pegarem fora e acertarem. Ele está com o hack de sempre acertar a bala. Isso eu vi. Um streamer falando. Mas saca só. Olha que bizarro. Ele deu cinco tiros. Eu vou passar em câmera lenta para vocês. Ele deu cinco tiros no cara em cima da ponte. E depois que ele cai, três desses tiros pegam. Olha que interessante. Claramente não tem aimbot. É um jogador normal. Ele está errando os tiros aqui, como, né? Está se esforçando para acertar, né? Acompanha normal. Saca só. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ou seis tiros. E aqui, olha só, ele está no chão. Ele está tomando bala do cara. Já está derrubado. Eu vou passar aqui, frame por frame para trás. Frame para o frame para trás. Olha só. Ele está com seis kills. Não foi uma outra pessoa que chegou e ele ganhou o assist. Ele ganhou o kill. Vamos voltar isso aqui, velho. Só tem os dois vivos. Ele e o parceiro dele, o tensíssimo. Eu voltei porque eu achei estranho que no... No minimapa, mostra que o parceiro dele está atirando. Saca só. Olha. Olha. Ou é que o parceiro dele está falando voice chat aqui? Está no voice chat só. Está no voice chat. Mas aqui é porque o triangulozinho me assustou. Parecia que o parceiro estava atirando. Mas o parceiro está derrubado. É porque eu vi no minimapa e eu achei estranho. Ele só está falando, mas já está derrubado. Olha. E dá para escutar o barulho. Plac, clac, clac. Três tiros. Ele está estunado. Ele faz assim com a mira. Dá para ver ali quando a retícula aparece que... A retícula não está nem perto do player na ponte. Nem perto. Olha. Isso aqui está saindo do corpo dele? Saca só. Depois que ele cai, saem os tiros daqui, ó. Teve alguém no chat aqui que falou. O Luiz Jansen mandou aqui, ó. Dá para ver três balas saindo do char dele e indo retinhas no player. Saca só. Aqui, ó. Essas balas. Eu tive a impressão que o player estava atirando nele aqui. Tanto é que o life dele desce. Life dele baixa. Que bizarrice. Que bizarrice. É mesmo? Ele está atirando as balas da virilha. Derrubado atirando as balas da virilha. E acertando as balas. Estranho, né? Quem é esse streamer? Então, aí acontece o seguinte. Esse clipe me foi mandado pela própria pessoa. E eu vou ler para vocês a mensagem. Com a licença dele. Tomara que não dê problema. Peço aí para o editor para colocar um borrãozinho aí no nome dele para não aparecer no YouTube. Enfim, não dá nenhum problema. Quem me mandou a mensagem foi o Mauri, que é quem estava streamando esse clipe. Muito obrigado, Mauri. Essa jogada é realmente muito estranha. E vamos ver o que o Mauri falou antes da gente poder conjecturar qualquer coisa, né? É um cara que, pela atitude, não dá nenhuma pinta de usar nada, né? É um cara que está streamando no PC, mas claramente, como ele falou, é um streamer por diversão, né? Está com uma webcam aqui cortada, assim, de uma maneira bastante amadora, né? Sem querer denegrir o trabalho do cara. Só para colocar mesmo, só para ter webcam. E nem ele sabe o que aconteceu. Nem ele sabe o que aconteceu. E é uma parada que, honestamente, eu não sei explicar. É uma... Eu acho que é a jogada mais bizarra que eu já vi no Warzone. Tá? É... Uma coisa é óbvia. Ele acerta os primeiros tiros aqui, tá? Aqui ele está tomando bala, tudo bem. Parceiro caído. Tomou a concursiva. A concursiva, vocês sabem. Sua mira faz isso aqui, ó. Aqui, eu estou certo de que ele errou todas as balas. Nesse momento, eu estou certo de que ele errou todas as balas. Foram cinco disparos, tá? Senão, daria pelo menos a animação ali de que ele quebrou colete. E aí, ele toma o disparo e é derrubado. E realmente, dá para perceber que tem alguma coisa atirando aqui, ó. Tá vendo? Essas são as balas do adversário, ó. Ele toma algumas balas, umas três balas, que fazem o life dele sair. E dá a impressão que o personagem dele continua atirando. E aí, o adversário toma três balas e cai. Saca só. O pessoal aqui na live está falando. Morreu atirando, caiu atirando como um bom guerreiro. Tem que colocar o tema do arquivo X. Então, tá aí para vocês, galera. Deu long shot 100 metros. Long shot 100 metros. Sendo que a marca está ali 25 metros. O Ferreira mandou aqui que já teve esse bug subindo o rapel. Então, assim, gente. Só para deixar claro para vocês. Que assim, no vídeo lá do Stolen, às vezes a gente tem certeza que a pessoa não é cheater. Eu não... Assim, a gente viu um pouco da jogada. A mira dele, a percepção de jogo dele. Não dá o mínimo... Não dá o mínimo desconfiômetro que o Mauri use qualquer tipo de hack. Mas ele tem uma jogada que é bizarra. Seja por servidor, seja por bug, seja... Eu nunca vi isso acontecendo. Entendeu? Então, comentem aí. Comentem aí. Se vocês acham que é plausível acontecer isso. Algo assim, num jogo como Warzone. Que a gente sabe que é um jogo que desde o beta nunca bugou com ninguém. Ou que jogadas como essa são cheat. É por isso que o quadro chama... Cheater ou não. Né? Ou cheater ou habilidade. Qualquer coisa do tipo. É por isso que o editor fez aquela intro dos vídeos mais incríveis. Isso aqui pra mim é incrível, velho. Entendeu? O cara pega uma eliminação depois de caído, atirando da virilha. Estunado. E não tem nenhuma evidência de que ele tenha usado hack. Pelo menos durante a play. Eu vou colocar a play desde o começo. Pra vocês entenderem. Porque eu já vi a play desde o começo. É um minuto de play. Sobe, Salo. Sobe. Isso é ele correndo do caminhão. É play de jogador normal. Play casual. Tem call. Né? Tá falando. Ah, eles estão perseguindo. Cai. Um tentando salvar o outro. Fica aí, Salo. Eu te salvo e tal. Desce com o caminhão. Sabe? Fica aí. Não vai. Vou morrer. Não vai. Vou te salvar. Ele até se atrapalha um pouco. Jogador normal. Jogador casual. Né? Tá tentando ressar no meio do aberto. Matei o cara, velho. Eu matei? Olha a cara dele. Acreditado. Maurício, um beijo pra você. Muito obrigado pelo seu clipe. Eu acho que é um clipe extremamente didático. E é um clipe que mostra pra comunidade que a gente vive hoje um tempo de alarmismo, velho. A gente vive um jogo que é imperfeito, tem sim os seus hacks, tem sim os seus cheats, mas que nem tudo que rola é hack ou é cheat, entendeu? É um jogo imperfeito, é um jogo que tem servidores instáveis, é um jogo que tem taxas de atualização baixas e rola bastante The Sync. Rola hit que, né, o que a gente chama de no-rag, né? Hit que você atira no meio do peito do cara com o sniper e às vezes não pega e às vezes você atira muito fora do cara e pega. Tem uns bizarrice, bizarrice. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do ogro.